Olá, apresados companheiros e companheiras, queridos amigos e amigas, o presidente Lula obteve mais uma vitória nessas sequências de vitórias judiciais que o nosso querido presidente Lula ter obtido nesse último período. Você sabe que esse tema que envolve Jorge Furtado, a leniência da Odebrecht, para mim foi um dos temas mais escabrosos de todo esse processo de perseguição ao presidente Lula. Eu acompanhei muito de perto esse assunto do Odebrecht, acompanhei muito de perto toda essa discussão e posso assegurar a vocês que em nenhum momento eu conseguia obter qualquer informação sobre os detalhes que envolvem esse chamado acordo de leniência da Odebrecht com a Lava Jato. Para vocês entenderem, gente, quando o acordo ocorre com a pessoa física, é uma discussão. Quando o acordo ocorre com uma pessoa jurídica, é o que eles chamam de leniência, é o que eles chamam de acordo de leniência. E no caso da Odebrecht, foi uma coisa escandalosa. Eu quero aqui relatar para vocês alguns detalhes, para que vocês tenham uma noção do que representou esse acordo com a Odebrecht. vocês sabem que a lei que aprovou, a lei que aprovou a delação premiada, o acordo de leniência, que deve ser um ato espontâneo, que alguém investigado, que porventura tem informações que possam colaborar com a investigação, procura as autoridades e oferece informações em troca de uma redução da pena, em troca de vantagens judiciais. Portanto, a lei fala da leniência, da delação, como um ato espontâneo, algo que nunca existiu na Lava Jato. A Lava Jato se caracteriza exatamente por ocorrer logo após a aprovação dessa legislação. E, portanto, as primeiras, elas ocorrem no âmbito da Lava Jato, procuradores da lei O, os demais procuradores da Lava Jato, que experimentaram essa legislação. Na medida que as primeiras delações foram conduzidas por eles, praticamente foram eles que interpretaram a lei. E como essa lei seria executada no Brasil. A Lava Jato criou aquilo que eu costumo chamar da indústria das delações. Escritórios de educação passaram a ser escolhidos. As pessoas que desejavam fazer uma delação, elas tinham que escolher quem eram os seus advogados. A Lava Jato também estabelecia parâmetros e critérios para que alguém que quisesse fazer uma delação conseguir chegar até os procuradores. O próprio Tacla Duran, a vacina do Tacla Duran, envolve muito essa questão, envolve muito essa questão da indústria das delações. O pessoal está também dizendo que a minha internet está muito cortada, está difícil de acompanhar. Eu vou tentar mudar aqui, vou tentar mudar para ver se eu consigo melhorar a qualidade da internet. Só um minutinho, pessoal, vou tentar fazer uma possibilidade aqui de melhorar a minha internet. Quem ainda não curtiu, pode curtir, quem não compartilhou, pode compartilhar. Você pode me informar aí a cidade, de onde você está acompanhando a nossa transmissão. Vamos ver se a gente consegue melhorar aqui a qualidade da nossa internet. Enquanto isso, vou pedir que vocês me digam a cidade, de onde estão acompanhando, me digam como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo, e a gente poder... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto